Música 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 Oi, tudo bom? Te achei interessante, eu quero te conhecer Meu nome é Dario Oi, prazer, eu sou Leticia E ai, você veio passear? Sim, eu vim passear com as minhas amigas E você? Eu vim passear também Aproveita o final de semana, né? Que eu tô de férias, né?